O José Humberto Delbon, muito obrigado pelo Calrinho. Claudinei Mauriani, expulsaram a Adalberto das Cadeiras. Você viu, Rocha, vergonha. Nós é que temos essa imagem, a imagem é nossa, né? Exclusiva. Tem aí? Tem aí, não? Exclusiva. Você pode até botar, já até meio tarde, mas a gente pode até botar... O Léo Franco não é jurídico? Nós mostramos a imagem. O Léo Franco não é jurídico? Corta essa imagem pra mim. O Léo Franco tá aqui do lado... Tá aqui, ó, ao lado do Alberto Batista, Wilson. Corta essa imagem, nós estamos ao vivo. É, mas tá do lado, tá do lado. Ô, amigo, tá do lado, tá aqui, ó. Tá três cadeiras do lado do Alberto Batista, tá aqui. Aí a imagem do Léo Franco e do Adalberto Batista, aqui em Araraquara. Imagem exclusiva da WSports pra você. Você tem essa imagem, então, do Léo Franco aqui na arquibancada. Não é? Não é? Não é? Ah, partiu de novo pra mim. Não é? Pedindo pra sair, Rocha. Foi essa a cena aí, foi essa a imagem. Eu achei isso desnecessário. O Adalberto não queria sair. É, e aí o segurança... Vamos lembrar que o segurança ligou pra alguém antes, tá? O segurança parece que tava com o celular e ligou pra alguém. Aí o Adalberto tava ali. Aquele radinho lá, a moça. Aí o Adalberto saiu, não queria sair. Eu achei desnecessário. Eu fiquei constrangido pelo Adalberto aí nesse lance. Nessa hora aí. Realmente fiquei constrangido. Ele falou, não vou sair, o Adalberto. Não vou sair. Ele pega e descida. Mas achei, pô, achei deselegante, achei desnecessário. Achei constrangedor. Sabe? Eram diretores do Botafogo. Assim, não fazia diferença nenhuma. Tudo bem que o segurança tava ali pra cumprir o papel dele. Tá? Perfeito. Mas, enfim, são coisas... Você veja que a coisa foi tão mal organizada, veja que a coisa do Botafogo foi tão mal organizada que até o dono do Botafogo passou constrangimento. Você vê que o negócio foi tão nas coxas, foi tão mal organizado, que o próprio dono do Botafogo, que é o Adalberto, passou constrangimento. Nem ele sabia onde podia ficar. De tão mal organizado que foi o negócio em Araraquara. De tão mal organizado que o jogo do Floresta foi em Araraquara. Mas o Adalberto delega funções e quem tinha, né, olhar isso, quem, né, recebeu as ordens. Sai o seguinte, bota o jogo em Araraquara. Não, bota o jogo em Araraquara. Bota lá. Bota lá. Bota o jogo em Araraquara. Sabe? Bota o jogo em Araraquara. Então, é isso que aconteceu ontem. A ponto de passar o constrangimento que o Adalberto passou agora. Torcida atrás do gol, torcida sem banheiro. Não é o Adalberto passando esse constrangimento. Então, você percebe que não teve organização nenhuma, não teve cuidado, não teve carinho. Já não teve cuidado com o jogo Botafogo e Floresta. Que poderia ter sido no meio da semana passada. Que poderia ter sido no meio dessa semana. Tchau, Ana. Tchau. Tchau. Tchau.